Olha, e Suzana Vieira, Inglaterra, em Lisztão, é uma novela das nove que estreia amanhã, Terra e Paixão. O Tony já deu um spoiler aqui, que Suzana, quem sabe, tudo na novela, que os mistérios todos orbitam em volta da personagem de Suzana Vieira. Já gravei com Glorinha e tudo. Cenas muito boas. Olha, a gente esqueceu de falar. Vai. Tem o protagonista, que é o Cauã Raymond. Não, o Tony falou que é o filho dele, do primeiro casamento. Não tá aqui, mas ele, vamos falar a verdade, né, gente? É uma gostosura de novo. Bom, Suzana Vieira está falando das preferências dela, mas tem muita gente falando. Afinal, qual é a sua Suzana preferida? Fala, galera do Domingão. Que delícia estar aqui homenageando a Suzana, icônica Suzana Vieira. A minha Suzana favorita é... Ela mesma. Sem botox, sem nada na cara e feliz por dentro. Com essa língua solta que ela tem, que eu adoro. Mas, brincadeiras à parte, minha Suzana favorita podia ser a branca, a icônica, maléfica, branca. Agora, é bom você lembrar que a protagonista sou eu, a estrela sou eu. Não vou deixar esse papel principal pra ninguém, tá ouvindo? Mas eu vou falar Pilar, que fez a minha mãe, que foi tão querida e tantas aventuras vivemos juntas, né? Você deveria ficar do meu lado, me apoiar. Eu tô do seu lado, eu tô te apoiando. Minha filha, eu só não quero passar a mão na sua cabeça quando eu vejo que você está errada. Ou será que é tão dura assim comigo porque não é a minha mãe de verdade? A minha Suzana preferida é... Oi, Arlete! A senhora do destino. É claro, pelo sotaque que me levou de volta lá, né? Pros meus rincões, lá, pras minhas raízes, né? O que você tá pensando, mãe? Tava pensando em baleia, minha filha. Uma cachorrinha que a gente tinha que morreu atropelada. Meus meninos costumavam brincar por aqui todos, você acredita? Querida, saudades de você. Quantas jornadas, né, Suzana? Assim, no teatro, no cinema, na televisão, a gente tá sempre se reencontrando em trabalhos. E é sempre uma festa quando a gente se encontra, não é? Oi, gente, tudo bem? Meu filho! Eu tô aqui pra falar da minha Suzana favorita. Vocês sabem qual é? Meu filho tá no Rio? É a mãe, é a Sônia. É a minha mãe amada e querida do meu coração. Pessoa que me criou sozinha, praticamente. Me ensinou os conceitos básicos de honestidade. Me ensinou a ser uma pessoa de caráter. Me ensinou o que é lutar na vida. Ela é uma lutadora, né? E como mãe de filho único, eu sou único, o filho já sabe como é que é, né? Me bota debaixo da zinha. Até hoje, eu sou o Rosinho. Tem uma história engraçada que eu tinha oito anos de idade, fui fazer minha primeira viagem aos Estados Unidos, à Disney, e era aquela excursão de crianças que vão sozinhas, né? Ela me botou no avião. Vocês acreditam que no terceiro dia da viagem ela apareceu no meu hotel em Orlando? Foi lá ver como é que eu tava, se eu tava bem ou não. Então, assim, é a mãezona querida. E eu amo demais ela. Te amo, mãe. Obrigada, querida. Se ele estreia a novela, vou estar do lado da TV. Obrigada, Lucinha. Oba! Honrou! Obrigada. Delícia. Obrigada, meus amores. Que linda. Muito obrigada. Obrigada, Lucinha. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Arlete. Obrigado, Paola. Olha, é a minha vida, né? A vida inteira que tá aí. Arlete é a minha amiga mais antiga na vida. Arlete, um beijo, querida. Obrigada. Arlete é aquelas amigas que você acorda em qualquer situação. Ou se você foi assorpelado, ou se você tá no hospital, ou se você tá num caixão. Primeira pessoa que você vê quando você abre o olho é a Arlete. Essa é a amizade da Arlete. Você entendeu? Que você pode contar até na hora da morte, que ela tá ali do lado. Então, querida, te amo. Paola, eu tenho várias filhas queridas, várias. Várias que foram minhas filhas e que ficaram minhas amigas. Essa geração é que ficou mais minha amiga do que a geração mais velha. Porque eu, fazendo mãe, fiquei mais amiga dessas pessoas. E meu filho tá no Rio, porque ali é a minha casa. Deve ter chegado no susto. E muito obrigado aos meus colegas novos, dos antigos. Viva a Suzana Vieira. Viva a vida, gente. Obrigada. Estrela da manhã em terra e paixão. Obrigada, obrigada. Muito obrigado por você estar aqui. Muito. Mesmo. Fundo do meu coração aqui. Olho no olho, tá? Sim. Senhoras e senhores, e pra encerrar, você gosta demais de você. Sabe disso. Muito. Vou te dar um beijo aí. Obrigada. Gosto de você assim, cheia de saúde. Linda aqui. Muito. Obrigada. Obrigada.